Deus confiou a mim, tuas lágrimas Me deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer, quando andares mão Ser teu conforto, quando sentires dor Sou mais que um pra mim, sou teu anjo pra mim Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão Serei os teus olhos quando a noite cega Te leva em meu colo se o teu passo falha Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz, seis cor e não te assustar Um abraço e um ombro pro teu pranto rolar Sem nenhum elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração Pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo, quando a chuva me Ser teu apoio, pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre Serei os teus olhos quando a noite cega Te leva em meu colo se o teu passo falha Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz, seis cor e não te assustar Um abraço e um ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Onde ela está com minha casa Onde ela está com minha casa Eu parei o meu coração Ao coração de Deus E sempre Serei os teus olhos quando a noite cega Te leva em meu colo se o teu passo falha Serei um elo entre o céu e você Eu serei Eu serei Eu serei Serei tua luz, seis cor e não te assustar Um abraço e um ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Serei um elo entre o teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Serei tua luz, seis cor e não te assustar Um abraço e um ombro pro teu pranto rolar Ainda ainda não tem o teu pranto rolar Fica o céu e você Sou teu anjo guardião Sou teu anjo guardião Sou meu anjo guardião Que beleza, eu tô aqui Sou seu anjo guardião, brother Levou um susto Que beleza, a gente tá aqui com a banda Canal da Graça Muita coisa bacana Rafa, fala um pouquinho a experiência de ter feito um clipe dessa música Quanta coisa bacana Eu emocionei demais quando eu vi a primeira vez Achei muito bacana O conceito do clipe A gente sabe que esse clipe ainda está sendo muito acessado Fala um pouquinho pra nós esse clipe que vocês fizeram nessa canção Então Netinho, graças a Deus foi uma benção Esse clipe tá sendo uma benção nas nossas vidas Principalmente pelos comentários que a gente tem No próprio Youtube Do que o clipe tá fazendo na vida de todo mundo Então assim, tá sendo uma benção de Deus mesmo Foi uma experiência nova pra gente A gente nunca tinha feito um clipe E aí a gente quis usar mesmo Das pessoas como anjos das outras Então nós pegamos aí Três histórias E conduzimos essas três histórias durante o clipe Então assim, tá sendo uma benção de Deus A repercussão tá grande Graças a Deus Tá lá beirando os 90 mil acessos no Youtube Beleza Ô Rafa, e quem quer levar a banda aí O Canal da Graça pra sua cidade? Como é que faz? Telefone Demorou, só convidar a gente Como é que faz? Explica aí, conta pra nós Então, vamos lá Telefone Meu telefone na minha casa 016 0 operadora 16 33357462 Ou pela Codimuc 12-3186-2700 Também leva Agência arroba codimuc.com.br Então muita coisa bacana Essa banda que também gravaram Um DVD Um trabalho muito bacana Tem muita coisa bacana pra acontecer Você vai escutar muito Falar dessa banda Trabalho muito bacana Mas agora Agora te... Tchau 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 Obrigado.